Senhor, Pai nosso que está no céu, sem ficar com o vosso nome, venha longe o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e com o nosso caravinho nos dar hoje, perdoa as nossas ofensas, sempre perdoa os nossos pecadores, não nos deixem com a indicação manipulada do mal, amém. Você não é poderoso, você não é poderoso, Jesus, Deus está aqui, Deus é maior do que tudo, você não é poderoso, Deus é maior, Jesus Cristo está aqui. Essa vida é melhor do que você, porque eu não sei quando você é corrupto. É, sou corrupto, me bate, me bate, me bate, me bate, me bate, eu vou estar aqui, eu estou te aguardando, me abate, você é do mal, me bate, você não é, você é do mal. Sai, sai, isso, sai. Qual é o santo que está aí, qual é o santo que está aí, fala aí. Lúcifer. Lúcifer, 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 Lúcifer. Você está incorporado com o santo, Lé, você está incorporado com o santo, Lé, você está incorporado com o santo, Lé. Quero ver se o santo vai segurar a tua vida, isso. Bate, Lúcifer. Quero ver. Não vai te bater não, porque Deus é maior. Meu cavalo não está nem nasceito, está atravessando. Meu cavalo trouxe meu cavalo até aqui, eu não vou vender nada com vocês. Só não quero que encoste no meu cavalo. Ele está inocente, ele é inocente, está andando sobre a covardia. Volta, para onde você estava, largue-se.